Não há dúvidas. Você sabe que eu tava lembrando quando a gente tava fazendo essa agenda, até fiz uma anotação. No Gestão do Amanhã, a gente conta a história da Nokia também, com a Navtech, né? Essa história é muito interessante. A gente fala muito da Nokia como um dos casos de insucesso, e infelizmente é verdade. A Nokia, só pra você ter uma ideia. Nokia Telefones, né? A Nokia Telefones. Celulares. Telefones e celulares. Tem a parte de infraestrutura. A divisão, mas não é sombra do que era a Nokia Telefones e Celulares. A Nokia podia ser uma Apple, concorda? Sim, com certeza. Ela era uma Apple. Ela chegou a ter um valuation de um bilhão de clientes em 2007. Em 2007, o valor de mercado da Nokia Celulares era de 150, quase 150 bi de dólar. Trazendo pra hoje, era uns 700, 800. Ah, sem dúvida. 15 anos, Salibão? Mas sem dúvida. Olha, se não mais, viu, Salibão? Vou fazer essa evolução. Chegando no 3, né? Chegando no 3. Chegando na Apple. Ela era a Apple, né? E ela foi vendida. Seis anos depois, ela foi vendida em 2012 para a Microsoft, a divisão de celulares, por 8 bi de dólar. Foi um dos processos de apreciação de valor mais rápidos e ferozes da história corporativa. E um dos momentos que eu me recordo da história que a gente conta no Gestão do Amanhã é quando a Nokia teve até uma visão interessante, ela teve uma visão de que os aparelhos celulares seriam multifuncionais. e que cada vez mais as pessoas utilizariam ferramentas de geolocalização para se locomover. Ou seja, ela teve uma visão pertinente sobre um comportamento que hoje é estabelecido. Mas a forma que ela resolveu o problema é o que eu sempre digo, não é, Salibão? Ela usou um pensamento velho para resolver um problema novo. Exatamente. Olha que ironia. Em 2007, mesmo ano que Steve Jobs lança o iPhone, a Nokia compra uma empresa chamada Navtech. Grosso modo, a Navtech era a maior empresa de antenas da Europa. Redes da Europa. Ela compra a Navtech por cerca de 8 bilhões de dólares. Pensando no mesmo jeito. Pensando no mesmo jeito. Qual foi o pensamento dela? Ora, se geolocalização é o caso, eu vou comprar uma empresa que vai colocar antena em todo o mundo e o meu celular vai se comunicar com as redes e vai se localizar. Salibão, em junho, julho desse mesmo ano, em Israel, alguns empreendedores têm a mesma visão de mundo. Que a geolocalização seria um atributo cada vez mais valorizado pelas pessoas que usariam o smartphone, que o Steve Jobs estava lançando como ferramenta. Só que esses jovens empreendedores, pensaram o novo no novo. Eu não vou ter antenas. Vou usar estruturas já existentes, né? Cada indivíduo vai ser uma antena. Cada pessoa, cada aparelho celular vai ser uma antena. Quem abre esses jovens? Israel, os fundadores do Waze. Fazendo curta, uma história longa. o investimento que a Nokia fez na Navtech foi sucumbiu, como eu já disse, ela valia 150 bi, foi vendida seis anos depois por cerca de 8 bi para a Microsoft. Gostou, né? Ligas de passagem, depois de um ano, a Microsoft deu como perda contábil. Sim. Nokia celulares. O Waze, em 2023, portanto, um ano depois da Nokia ser vendida para a Microsoft, o Waze foi vendido para o Google por 1.2 bilhões de dólares. 1 bilhão de dólares. Percebe, então? Veja, para que você inove com sucesso, você tem que ter uma visão, uma sensibilidade quanto ao contexto atual e futuro. Se você não tem essa perspectiva, você corre o risco de fazer inovações maravilhosas que vão demandar um investimento pesado e ficam obsoletas rapidamente. Se ali é o caso da Xerox, é o caso da Nokia. Por isso que alguns fazem observações quando a gente fala sobre a Nokia e tal, mas são observações no mínimo superficiais. Primeiro, a gente está falando da Nokia celulares. Quem conheceu a Nokia celulares sabe que ela era tão líder quanto a Apple é hoje e com o estigma de ser uma empresa hiper inovadora. Mesmo a Nokia existindo hoje, ela não é sombra do que ela foi, Salibão, porque ela era uma empresa com jante. Ela voltou a ser o que ela sempre foi, né? É, infraestrutura, né? Infraestrutura. Internet. Não, mas B2C. É.